Eu tava encostado ali, minha guitarra Num quadrado branco, vídeo papelão Eu era um enigma, uma interrogação Olha que coisa, mas que coisa boa, 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 boa Eu tava com graça, tava por acaso Ali não era nada, bunda de mulata, nuque de peão Tava em Madureira, tava na Bahia No Babu, no Prontos, no Praz E eu, e eu, e eu, e eu A me perguntar, eu sou neguinha Era uma mensagem, lia uma mensagem Parece bobagem, mas não era não Eu não decifrava, eu não conseguia Mas aquilo ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia Eu me perguntava Era um gesto hippie, um desenho estranho Homens trabalhando, pai, contramão E era uma alegria, era uma esperança Era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Tava perguntado, eu sou neguinha Eu sou neguinha, eu sou neguinha Eu sou neguinha, eu sou neguinha 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 Eu tava rezando ali completamente Um crente, uma lente, era uma visão Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo Terceiro milênio Carme nua, 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 nua Era tão gozado Era um trio elétrico Era fantasia Escola de samba na televisão Cruz no fim do túnel Eu bebo sem saída Eu era saída Melodia Meio dia 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 Era o que eu dizia Eu sou neguinha Mas vi outras coisas Vi um moço forte E a mulher macia Dentro da escuridão Vi o que é visível Vi o que não via E o que a poesia E a profecia Não vem Mas vem 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 É o que parecia Que as coisas conversam Coisas surpreendentes Fatalmente erram Acham solução E que o mesmo signo que eu tento ler e ser É apenas um possível Ou impossível Em mim Em mil Em mil Em mil E a pergunta minha É Eu sou neguinha 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 Eu sou neguinha